A Receita Federal abre amanhã consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda. Nesta etapa, mais de um milhão de contribuintes também vão receber restituições de anos anteriores. O dinheiro será depositado na conta do contribuinte no dia 15 de julho. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receita Fone, no número 146. A Receita tem também um aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações e também situação cadastral no CPF.